Música A mesa aqui é o Porrosivo Hoje direto aqui do Enduro do Rapa Pra quem não conhece o Enduro do Rapa É uma das provas mais tradicionais do Trail Club Uma plena quarta-feira E essa turma toda que vocês estão vendo ao fundo aí Vão participar de uma das maiores provas de regularidade Música Aqui meu amigo Ronald Bacana, todo mundo tem que acabar de negador hein velho Não, ator não né Grandes profissionais Grandes empresários Empresários alternativos Aquilo que não tem o que fazer em casa Numa quarta-feira igual hoje né Uma quarta-feira dia 19 de 2007 São precisamente 1h1315 Mas são empresários altamente incendidos Porque igual meu caso a loja é fechada Só pra mim vir em casa pro pessoal A gente dá uma acelerada Depois é muito boa Você é a única mulher que está participando aqui do Enduro do Rapa É verdade Tem que vai ser a prova aí hein Ai eu estou quase por último Eu ajudo com o Cassinho Vai ser uma briga feia A caviarra aqui, olha aqui Ó O hotbook ia ser ótimo né Vai ser legal A chuva, a chuva Vamos lá Vamos lá Mais um Enduro do Rapa Vamos ver se dá pra todo mundo completar A prova é muito grande E vai precisar de bastante preparo físico E com muitos postos de abastecimento E a chuva A chuva é mais um abstrato A cena Asceta da força E com muitos postos de abastecimento E com muitos postos de abastecimento Eu acho que não sei se guardar E com muitos postos de abastecimento Vamos lá! I miss you already I miss you always Break the beat and swirls around I miss you already Break the beat Break the beat Break the beat 5 years 4 years Música Marcelo, vai Marcelo Vai Marcelo Gente, a câmera não está Estamos voltando a vida, viu O cara está dentro desse nível porra Fularam Vamos Vamos, vamos, vamos Sempre aqui Al contrario Vamos Volta, volta o lado Volta o lado Pule 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 o lado Não vai Pule o lado Vamos 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 Sabina 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 É isso aí galera Claro, não podia faltar aqui um dos heróis do Trel Clube de Minas Gerais, o nosso amigo Rodrigo da Ampla Moto. Ele criou uma ETR do 6 e 30 e hoje participando aqui do Nuno do Rafa. Uma das provas mais importantes realizadas pelo Trel Clube. Tem, Rodrigo, se deu bem na prova. Não, não vai variar, não. Minha companhia desmanchou, pus no tanque, já desmanchou logo no início, aí eu fiquei perdido. Mas foi muito bom, já ter matado meia horário de serviço já valeu, né? Há dois anos tentando, fosse que matou o serviço agora, amanhã em casa ele vai recuperar dos pernos, cansado até hoje. Exatamente. Foi bom, foi bom. E aí, turma, se vocês puderem acompanhar o Enduro do Rafa, tudo isso só foi possível com a ajuda do nosso amigo aqui, presidente, cavador de forças do Trel Clube, o Jacó Gustavo. E o policia também como Gustavo Jacó. E aí, Gustavo, foi fácil levantar essa prova pelo YouTube, YouTube não, né? Pelo Google Terra. Google Earth. Google Earth, exatamente, Google Terra. Desculpa aí, em dúvida. Mas foi realmente muito difícil, sete quilômetros para levantar, foi um negócio assim, complicadíssimo. Tive a ajuda do pessoal da região. É, foi mais ou menos igual o Júlio faz no Independência, né? Pega os treinos da região, que a gente conhece quase nada aqui. Exatamente. Mas a prova foi show, todo mundo chegou e todo mundo terminou. A gente vê na participação especial hoje, das estrelas do Trel Clube, de Tóquilo, está em Bujudo. E Joãozinho. E Joãozinho, claro. E isso vocês vão ficar sabendo daqui a pouco quem são os piores colocados, né? Porque a verdade é isso. Exatamente. Espero que vocês tenham gostado desse aí. E ó, não esqueçam, em 2008 tem muito mais. Eu já bebi muito. Não, é, é, é. Vamos tentar. É, é, é. O desenquivinho cavacavador. Olha, olha. As caravelarias. Foi bem, foi bem. Desenquivinho cavacaria. Olha. As cavidades que deveriam ser desenquivinho cavacavacar. Quatro. Fuxu. Somaram cinco mil e quatro cento. É o máximo. Fuxu. Eles atingiram o máximo. É o máximo. Eu já falei para lá aqui com o Gels e com o Joãozinho. Eu ganhei o desafio das estrelas. E aí galera, vocês puderam acompanhar aqui junto comigo, corrosivo, o Enduro do Rafa, realizado pelo Treo Clube. A última prova do ano de 2007. Espero que tenham gostado. Em 2008 tem muito mais para vocês. Gels e Gels e Gels e Gels e Gels.